O Benfica perdeu por 3-2 dentro do Porto no Dragão na 20ª jornada da Liga Portuguesa. Mas o que é que arruma-lo nesta partida? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Já sabem que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que abordou o passado, o presente e o futuro de Equipe Canadá. O Porto venceu o Benfica no Dragão e reencendeu a luta pelo campeonato. Numa altura em que parecia que podia ser cavado uma distância importante entre o principal rival, acabou por dar-se oxigênio a uma equipa que parecia estar viva num mau momento. A distância fica agora reduzida em 4 pontos e o espaço de manobra fica mais curto. O campeonato voltou a estar ao rubro. O Benfica continua num primeiro lugar e mantém a confiança total que este vai ser o ano do 38. Ainda assim, no Clássico, foram cometidos alguns erros que acabaram por ser determinantes no resultado final. Entretanto, já coloquei uma votação na comunidade e a vossa opinião é que a exibição do Benfica esteve entre o mau e o razoável. Desde já, muito obrigado pela forma como sempre interagem neste tipo de iniciativas o vosso contributo é muito importante. Mesmo nos momentos menos boas, vocês dizem sempre presente. O Benfica teve logo uma contrariedade antes do jogo com a lesão de última hora de Gabriel. De acordo com o boletim médico do clube, o médio luso-brasileiro estava com uma patologia ao colar e acabou por ser uma baixa muito importante no Clássico. Estava com a sensação de que Bruno Laje ia apostar no meio-campo reforçado com Weigl, Gabriel e Tairabt. Mas ainda que não fosse essa a ideia, a titularidade de Gabriel para o jogo com o Porto parecia quase segura. A lesão não permitiu ter o médio apto e desde logo obrigou Bruno Laje a apostar num plano B. E o treinador das águias repetiu aqui alguns erros do jogo da primeira volta no Saia da Luz. O 11 titular não me pareceu o mais indicado, ainda para mais tendo em conta a estratégia criada para jogar no Dragão. A não inclusão de Sérgio foi um erro bastante grave. O agente tem sido importante a dar equilíbrio à equipa, sendo que a sua ausência abriu uma autoestrada na esquerda para o Porto. O Grimaldi, apesar de ser muito forte no ataque, sente muitos problemas a defender e essas debilidades foram exploradas por diversas vezes. Era indispensável ter a garra, o espírito de sacrifício e o trabalho de Sérgio neste jogo. Apesar de uma conferência de imprensa muito forte com Bruno Laje a assumir a ambição e o desejo de conquistar os 3 pontos, isso não passou para dentro de campo. Parece que há sempre um complexo sempre que se enfrenta aos Dragões e isso é começar logo em desvantagem. Além disso, deu sempre a sensação que o Benfica só atacava realmente o jogo quando estava a perder, sentindo-se confortável nos momentos em que a partida estava empatada. Seu objetivo passava por controlar o jogo, então fica mais evidente que o 11 que entrou não foi o melhor. Faltou quase sempre fio de jogo ao Benfica. Sérgio Conceição acabou por vencer o duelo tático com Bruno Laje neste clássico. O Porto teve uma entrada forte e pressionado alto o adversário, não deixando o Benfica circular livremente. Além disso, voltou a castigar o ponto mais fraco das águias, a zona da defesa entre Ferro e Grimaldi, que tem dado muitos problemas nos últimos jogos. Os Dragões acabaram também por conseguir secar os principais protagonistas do Benfica, Pizzi, por exemplo, mal se viu. Jogar no Stadio Dragão nunca é tarefa fácil, mas há muito a melhorar por parte de Bruno Laje. Acabou por ser um grande jogo cheio de emoção, adrenalina e espetáculo. Não é muito comum um clássico com tantos golos e acabou por ser uma partida bastante competitiva. O Porto foi globalmente a melhor equipa, mais capaz e convicto, frente a um Benfica que cometeu demasiados erros defensivos. Uma entrada pouco agressiva, aliada ao péssimo final da primeira parte do Benfica, acabou por ser terminante para o resultado final. Aqueles dois golos frios no final deitaram tudo a perder. Com uma desvantagem de dois golos, os encarnados ainda tentaram reagir na segunda parte, mas pareceu sempre ser mais com o coração do que com a cabeça. Ainda a ser um resultado foi sempre discutido até ao fim. O Benfica começou bem a segunda parte, mas foi piorando com o passar do tempo e principalmente com as substituições que Laje fez. Estas mudanças acabaram por ser condicionadas pelos muitos amarelos recebidos na equipa, alguns deles muito discutíveis. Mas a verdade é que Tarap tinha que sair. O Mauroquino não ia acabar a partida sem ver a segunda cartolina. Aliás, terá havido um lance em que isso podia ter mesmo acontecido. Mas uma vez que saiu e sem Gabriel, o jogo acabou por morrer nesse momento. Não havia ninguém no banco para substituir Tarap com as características necessárias. Deixámos de conseguir transportar o jogo e foi à aposta na bola bombeada. A equipa partiu-se e Bruno Laje foi obrigado a abdicar de ter bola para apostar no chuveirinho e isso raramente há resultado. Podia ter dado certo, mas ontem não deu. Pessoal, vocês sabem que eu não gosto muito de falar de arbitragens, mas vocês fizeram vários pedidos. E há alguns pontos a destacar na prestação de Artur Soares Dias. O critério de cartões amarelos foi dispar e condicionou mais o jogo das águias. Mas mais importante que isso, o lance capital. Muita gente me pediu para abordar a grande finalidade com mais atenção. Já havia revi o lance várias vezes e fiquei sempre com a sensação de que ferro foi empurrado. Mas mesmo que Artur Soares Dias não considere falta, continuava a não ser grande finalidade. Tive o cuidado de ir ler as regras do jogo para 2019-2020 e na página 104 diz taxativamente que uma bola que vem de ressalto só é marcada grande pela idade se a mão estiver além da cabeça. Mas esta má decisão não pode ser dada como desculpa para esta derrota. É verdade que o árbitro falhou, mas tinha de se fazer mais. O Benfica tinha que fazer uma exibição muito mais conseguida no Dragão. Continua a manter-se um complexo de jogar contra o Porto, que não faz completamente sentido. Ainda assim continua a defender que Bruno Laje é o homem certo para o comando técnico do Benfica. O trabalho do treinador das águias tem sido muito positivo, principalmente no campeonato, onde em 20 partidas nesta temporada conta com 18 vitórias e 2 derrotas. Já na temporada passada tinha conseguido um desempenho fantástico ao conseguir recuperar uma desvantagem de 7 pontos. E isso não pode ser esquecido. Bruno Laje não é perfeito nem está em manufalhas, mas não se pode colocar em causa um projeto devido a um desastre frente a um rival. Ainda há 4 pontos de vantagem. Os erros fazem parte do processo, agora o importante é aprender com eles e melhorar os momentos menos bons do jogo. Principalmente os processos defensivos que têm de ser trabalhados com urgência. Não se pode deitar a toalha ao chão. Agora é preciso dar uma resposta categórica, uma resposta à Benfica. Primeiro frente ao Famalicão para a Taça de Portugal, onde é necessário confirmar a presença na final, e depois num complicado jogo diante do Sporting de Braga, em que vai ser necessária a fibra de campeão. É preciso uma vitória e um resultado de qualidade para voltar a motivar as hostes. Vão ser 14 finais e muita luta onde o Benfica vai em busca de mais um título. Amigo, não esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião. Achas que o 3-2 foi um resultado justo ou nem por isso? E já agora, quem é que consideres ter sido o principal culpado por este desastre do Benfica? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueças de deixar na caixa de comentários. Foi uma queda constrondo. O Benfica B foi goleado de forma categórica por 5-0 diante do Oliveirense, em jogo a contar para a jornada 20 da 2ª Liga. As jovens águias descem assim para o 15º lugar da tabela classificativa e na próxima jornada, que se vai disputar no dia 16 de Fevereiro, às 11h15, recebe o Cova da Piedade no Benfica Campos. Apesar do jogo até ter começado equilibrado, o resultado começou a desenhar-se à passagem do minuto 16, após uma falta de calaica sobre Neto Costa dentro da área. Fabinho foi chamado a bater a grande penalidade e não tremeu, abrindo o marcador. O gol sofrido afetou a equipa das águias que abusou nos erros defensivos. Na sequência de um mau passo de Rafael Brito, a Agdon apareceu isolada na cara de Civilar, tendo picado para o 2-0 que se chegaria ao intervalo. Na etapa complementar, o Benfica B tentou forçar, mas as falhas no momento da transição defensiva acabaram por dilatar ainda mais o resultado. Com um gol de Agdon e dois de Ricardo Tavares, a Oliveirense conseguiu um segundo triunfo consecutivo em casa. Renato Paiva jogou num 4-3-3 com o 5-11. Civilar foi escolhido para a baliza, o quarteto defensivo foi composto por João Ferreira, Murato, Kalaika e Fripong. O trio do meio-campo desta partida foi constituído por Tiago Dantas, Rafael Brito e David Tavares. Já o ataque foi composto por Rodrigo Conceição, Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos. A equipa de futsal feminino do Benfica, liderada por Pedro Henriques, venceu a quinta dos lombos por 3-6 na segunda jornada da segunda fase do Campeonato Nacional. Com este triunfo, as águias lideram o campeonato com 6 pontos, fruto 2 vitórias em 2 jogos. Na primeira parte, as campeãs nacionais fizeram 3 golos. Nina, Fifó e Gui, que até fez a sua estreia de águia ao peito, foram as autoras dos golos desta partida. Pela quinta dos lombos marcou Adriana Mendes, o resultado marcava-se ao intervalo 3-1. No segundo tempo, Nina voltou a marcar, tendo a companhia de Maria Pereira e da Guardiana Catarina, que juntaram os seus nomes à lista de marcadores do Benfica. Pela quinta dos lombos, Adriana Mendes foi a grande destaque, marcando mais dois golos neste encontro. No desafio da próxima jornada, que se vai realizar no dia 22 de Fevereiro, às 18h, o Benfica desloca-se ao pavilhão municipal Napoleão Guerra para defrontar a nova semente. A liderança no campeonato, o Hockey Patins do Benfica venceu ao Almeirim o Tigres por 2-4, em jogo referente à 16ª ronda do campeonato nacional. No pavilhão municipal Alfredo Bentecalado, o Benfica começou praticamente a ganhar, decorridos apenas 2 minutos, e Lucas Ordóñez inaugurava o marcador por 1-0. Ainda na primeira parte, aos 20 das águias aumentaram o marcador, através da ceticada de Nicolia, sendo assim as equipas foram para o intervalo, com o Benfica em vantagem com dois golos. Na segunda parte, o resultado voltou a ganhar volume aos 32, por intermédio de Gonçalo Pinto. Pouco depois, aos 41, Ed Lamas colocou o Benfica a vencer por 4-0. O melhor que o Tigres conseguiu fazer foi reduzir aos 43, por intermédio de António Estrela. Com este triunfo, o Benfica segue empatado na liderança do campeonato com o Sporting, com 40 pontos. Os comandados por Alejandro Domingues regressam à ação no sábado, 15 de Fevereiro, diante do Eringham, a contar para a Liga Europeia. Boa vitória no basquetebol, o Benfica superou por 40 pontos, 86-46, o Natação, em jogo da 17ª jornada da Liga Fenina de Basquetebol. A extrema Mariana Silva esteve em grande destaque ao marcar 18 pontos nesta partida. Vantagem tranquila, conquistada logo nos primeiros 10 minutos do jogo, com as encarnadas a saírem para o intervalo com uma distância inconfortável de 21 pontos, 44-23. No reatar, o Benfica continua a somar pontos, terminando os 40 minutos com uma vantagem de 40 pontos. Com este resultado, o Benfica ocupa provisoriamente o 4º lugar com 27 pontos, fruto de 10 vitórias e 7 derrotas. Na próxima jornada, a formação encarnada desloca-se ao terreno do Eiffens, numa partida marcada para as 15h30 do dia 16 de Fevereiro. Amigo, muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo. Mostra que este é aquele que eu para o canal ao máximo e coloque na caixa de comentários este é campeonato ao rubro. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo. Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas! Boa noite!